Música 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 Ele ocorre na bracket dele O bracket, isso é bracket E a lista de um pouco negado Desse aqui Dois E a lista E a bracket Dois Dois X plus Y plus 0 Minus Dois X plus Y plus 0 I mean Y e n Pagrasi E dh o x X e ko bhe bunhaen gay Y e z ko bhe bunhaen gay Osita Ty X co bhe bunhaen gay Y co bhe bunhaen gay Z Z Iska bunha what it is que o clique comigo com 2x puna x.. O projeto 2x para chegar n dış volta-no senha, 2x plus 2x抹 volta-no, mais o projeto 2x puna xè 2x will, 거의 nip fII na graça, 3y e 0 3y e 0 3sy N exc N kอกa 3y N it N just N N 18 e chave agora então só que dois 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 então o por e 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 Minus 3y² Minus 3y² Minus 3xy 2xy Porta aí E deixa eu lhe aqui 2x² Minus xy Plus 2xz Minus 3y² Minus 3y² Minus 3y² E voizcha E se me puya Like, komeinig E voizcha ke voizcha E rei